Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, estou aqui mais uma vez com o FIFA 23. A gente vai jogar um pouquinho dessas 10 horas liberadas pela EA, no EA Play. Eu fiz uma live ontem aqui no YouTube e também na Twitch, muita gente acompanhou. Joguei com a galera do Discord, a galera não curtiu muito o jogo, todos os bugs do jogo continuam lá, infelizmente. E no vídeo de hoje a gente vai jogar mais um pouquinho, jogar offline, tentar entender um pouquinho do que a EA trouxe de novidade para o jogo. Eu acho que não foi muita coisa e eu vou dar a minha opinião se vale a pena você perder essas 10 horas baixando o FIFA 23. Se inscreve no canal, é muito importante que você se inscreva aqui no canal para que a gente continue crescendo. Dá o like no vídeo se você gostar, dá uma olhada na nossa planilha de promoções do Alex Press, tem muita coisa interessante lá. Dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links na descrição. Se for comprar um PlayStation 5, Xbox Series X, os dois estão disponíveis lá na Amazon, comprando o link, você ajuda o canal. E sem mais delongas, vamos lá conhecer um pouquinho do FIFA 23. O melhor FIFA de todos os tempos. Então vamos lá pessoal, esse aqui é o menu do jogo, eu estou aqui com o meu bonecão do Pro Clubs. A gente até pensou em fazer um Pro Subs aqui com a galera, mas eu acredito que poucas pessoas vão comprar o FIFA por conta do preço. Então eu fiz o meu bonecão aqui, o King Lu, pai do Lucacão. A gente vai jogar um jogo rápido. Então vamos lá. Final da MLS Cup. Chicago Fire vs. Los Angeles Galaxy. Sempre tem uma juizona mulher ali, a bola flutuando na mão do juizão. Essa criançada cabeçuda do FIFA. Os jogadores estão com... Parece que estão com a face, hoje em dia eu não conheço ninguém mais do Galaxy, só o Tietiarito. Bom, vou pular essa abertura aqui. Vamos lá. Os controles estão todos com assistência. Né, aqui eu não consigo mais jogar o FIFA sem assistência, controle manual no FIFA não funciona. Fatiada do Mu. Tocou e passou. Tietiarito. Fez a virada. Essa aqui é a câmera que a gente já tinha trocado, né? Não é a câmera... Principal do jogo. Eu também não sei qual a dificuldade que tá. Eu acho que ele vai... Acho que a dificuldade é tipo adaptativa aqui nesse modo. Ele vai aumentando a dificuldade conforme você vai... Jogando melhor, né? No caso, que o computador. Cara, esse passe por cima do FIFA é difícil. A bola, como sempre, passando por dentro da perna do jogador. Se não, não é FIFA. Na live de ontem a gente fez vários daqueles pauses que vocês gostam, né? Gol de cabeça. A gente tentou, tentou, tentou. Não conseguiu fazer nenhum. Depois a gente jogou o PES. E eu fiz, acho que, três gols de cabeça no PES. E gol bonito. Se você botar lá, vai ver o gol de peixinho. Golaço. Aqui no FIFA não tem gol de cabeça. Caranguejada. Eu acho que tá na dificuldade internacional. Não tenho certeza. Os comandos do FIFA... Os controles são bizonhos, né? Por exemplo, eu fui dar no jogador de cima e ele deu no cara que tava passando embaixo. Esse é o tipo de assistência que tem no FIFA. Bom, deu gado, se machucou. Vai entrar aqui o... Entra esse... Tá, entra esse daqui mesmo. Vamos entrar esse lateral aqui. Jogar lá na direita. O que é isso, cara? O goleiro... É... Teve mudanças no goleiro. Agora, por exemplo, quando você chuta e o goleiro expalma a bola... Você consegue ver, por exemplo, a bola batendo na mão do goleiro. Se aparecer aqui, se eu conseguir chutar aqui, a gente vai dar um replay. E você vê os dedos do goleiro indo pra trás e tal. Sensacional. Novidade incrível. Pra um jogo que a bola passa por dentro da perna do jogador, do pé do jogador o tempo inteiro. Então, são prioridades que não dá pra você entender. Que a EA, porra... Coloque no jogo. Mas... Tchitinha. É uma coisa que eu sinto aqui no FIFA também é que os... Os... Ah lá, quer ver? Vamos ver agora. Vocês vão ver isso aqui. Vamos ocultar aqui. É aqui, né? Vamos lá. Jogadores horríveis, né? Modelo horrível, jogador como sempre. Mas nessa jogada aqui não teve nada de tão bizarro, não. Ó, o cara vai chutar. Ó o goleirão. Vai bater ali os dedinhos dele, ó. Põe. Ó o dedinho. Ó. Põe. Incrível, né, cara? Incrível. Mas a bola passa dentro do pé do jogador o tempo inteiro. E... Você reclamar que a bola passa por dentro do pé do jogador o tempo inteiro, não é só uma chatice da minha parte, não. Isso possibilita que os jogadores façam jogadas impossíveis. Simplesmente por conta disso. Simplesmente pela bola passar por dentro do pé do cara. Você consegue criar as jogadas. Ai. Essa daí foi maneiro, cara. Deu um peixinho maneiro ali pra completar a jogada. Então, às vezes o cara domina e gira. É... É... A bola passando por dentro do pé dele. A cabeça do cara vira pra um lado. Bolaço. A cabeça do cara vira pra um lado, o corpo vira pro outro. E as pernas do cara... Buga. É uma coisa terrível, cara. Todos os problemas estão ali. A perna do cara parece que se move de uma forma viva, completamente desconexa do resto do corpo. E... A força que ele emprega na bola, né? Que a perna do cara e o pé do cara empregam na bola, não é a força que a bola sai do pé do jogador. É... Coisa... Bisoníssima. Mas a galera que joga o FIFA não tá nem aí pra essa porra. Não tá nem aí. Os caras já estão acostumados. Vai dentro da área, ó. Ticharito. Ticharito que não cabeceia. Ali. Aquele próprio... Aquele próprio passe ali que a gente deu... Não, vamos ficar botando replay, não. Porque a galera já sabe. Mais pra frente a gente faz. Aquele passe ali horrível. Tá no FIFA. Dedo 17. O cara mal que enfiou a bola no meio da zaga ali, zagueirão. Eu tenho... Eu tenho uma sensação... Bizarra. No FIFA. De eu não conseguir controlar a zaga. É óbvio que isso... É uma estranheza... Por conta de eu jogar o pés. Mas, às vezes, parece que os jogadores do FIFA não correm. O cara parece que fica preso no chão. Eu não... Olha lá. A assistência... Mandou errado de novo. Eu não sei se a galera... Tá acostumada com isso. Se o pessoal reclama hoje em dia da defesa do FIFA. Isso foi uma coisa que... Não existia no 17. No... Quando entrou a Frostbite, né. Não existia no 18. Se eu não me engano, eles começaram a botar isso do 19 pra frente. Aí o pessoal... Ah, a defesa tá mais manual. A defesa tá mais manual. E, na minha opinião, ficou bem merda. Caralho. Não consigo sair dali. Porra, olha pra bola, cara. Não tá olhando pra bola, cara. Puta que pariu. Porra, a bola no alto. O jogador no... Olha lá, quer ver? Ah, não vai voltar o replay. Ah, não vai. Olha o jogadorzão ali. A bola sobrou, ó. Tum. Olha lá, ele. Tá olhando pra bola não, filha da puta. Tô olhando pra trás. Aí que ele viu a bola. É óbvio que tu não vai pegar, né, cara. Essa câmera... Vamos botar na câmera... É... Do jogo. Câmera clássica, dinâmica, EA, profissional. Transmissão. Padrão. EA Sport. Acho que é essa daqui, né. EA Sport Gamecam. EA, a gente bota... Altura. Máxima. Aí o zoom mais longe. Beleza. Super Shoot... Super Shoot do Zaro tem um... Tem um zoom, né. O Super Shoot do Zaro ficou muito melhor do que o do... O do PES. E as coisas que eles vão adicionando novas no jogo são até bem feitas, cara. Caralho. Golaço. Shaquille O'Neal. Bonito, né. Vamos ver esse gol aí no replay. É, eu vi. Caioba. Bonito gol, né. O pessoal tá falando que a rede tá muito boa. Aí, essa aí é a câmera nova, né. Maneira. Câmera nova é maneira. Cabral. Cabral. Chicharito. Hernanes. Cara, é muito estranha a forma como que os jogadores mudam de direção, cara. E a forma como eles caranguejam sempre, né. Aí, maneira a escorregadinha que o cara deu ali, foi pro lado errado, o cara escorregou. Caralho, 3x0, cara. Gol anulado por impedimento, Caioba. E se lamenta muito porque já tava saindo pra comemorar. Tava um pouquinho à frente, sim. Vamos lá. Ah lá, o cara fica ajeitando a bola o tempo inteiro, cara. Com o pé. Tipo assim, a condução é péssima. A condução é péssima. Ontem a gente tava mostrando aqui como... O jogo corta os movimentos pra que você consiga mudar de direção rápido. Ah lá, tô segurando o botão lá, o cara não corre, ó. Lá do meio. Aqui, por exemplo, aqui a bola tava dentro do pé do cara, ó. De novo, ó. Vamos ver. Acho que não tem uma jogada que não... Olha lá. O que acontece se o cara faz uma porra dessa? O cara tropeça na bola e... Aí ele vai ainda puxar pra cá, ó. Passar por dentro da perna dele. Ó. Cara, não existe isso. Aqui. Caralho, esse é o jogo... Né? Esse é o jogo... Que a bola bate na mão do goleiro... E aparece os dedinhos mexendo. Porra, cara. Se os caras corrigissem esses modelos desses bonecos... E essas bizarrices aqui... Né? Colocassem o movimento dos jogadores mais natural... Se você fica aqui, ó... Fazendo aqui. O jogador... Pra ele ser responsivo... Ele corta todos os movimentos, ó. Você faz o que você quiser. Vai pra qual lado você quiser... Foda-se. Aí... A bola passa por dentro da perna do jogador. Porque... O jogo precisa responder. Né? O jogo precisa responder. Se não responder, o pro player reclama. Se não responder, o pro player reclama. Se você botar pro lado... O cara for pro lado... E não der pra voltar... Os caras ficam putos. Então, a EA faz o quê? Faz exatamente o que a molecada quer. É o que os pro player querem. Então, o que acontece? Isso aí, ó... O jogador... Pererecando... A bola passando por dentro do pé dele o tempo inteiro. Mas precisa... Responder. Olha lá. Precisa responder. A cabeça vai pra um lado... A perna vai pro outro... A outra perna vai pro outro... Né? Olha lá. O cara fica todo doido. Olha lá. Puxa a bola... Parece que tem cola no pé. As pernas... Olha lá. Passa uma por dentro da outra, ó. Olha aqui. Caralho. Olha isso, cara. Não existe isso, cara. Olha como é que o cara passa a bola pra um lado, ó. Mesmo se não tivesse passado por dentro. Passou pra lá. Passou pra cá. Caralho. Aí volta. Caralho. Porra, cara. É tão difícil. É tão difícil. Né? As pessoas não vão parar de jogar o FIFA... Por conta disso, cara. Então, tipo assim... As coisas que eles colocam novas no jogo... São interessantes. Usar o shot. Vamos dar o usar o shot. Olha lá. Ele dá um zoom. Olha o movimento. Olha o movimento da parada. Por quê? Porque isso aqui é novo. Não é resquício de código velho. Olha só. Ó. O cara vai preparar, ó. Muito mais bem feito do que no pés. Muito mais bem feito do que aquele... Daquele super chute do Zaro no pés. Olha lá. O bloqueio do jogador foi maneiríssimo. Olha lá. Maneiríssimo. Por quê? Porque isso aqui é novo. Isso aqui é novo. Agora a caranguejada é velha. Um monte de coisa velha. O domínio do jogo. O cara não sabe se o cara tá dominando. Ou a bola vai rolando aqui. A bola bate no peito do cara. Rola na coxa. Aí, antes da bola passar pela coxa, o cara levanta a perna. Antes da bola quica no chão, o cara bota a perna de novo. É uma coisa terrível, cara. O jogador é todo desengonçado. Desengonçado. E... Sei lá. Ó. Esse domínio aqui mesmo, ó. Esse domínio aqui, ó. Deixa aqui ele anil, ó. O cara ganhejou ali no meio campo normal. O cara ganhejada. Olha só. Ele vai dominar. Porra. A bola passa por dentro do pé dele. Cara, olha só. Meu Deus do céu. É tão simples, cara. Por que não bota o jogador pra pisar na bola? Pisa na bola e gira. Igual o pés. Né? Beleza. Ele quer fazer isso aqui. Você quer dominar correndo já. Caralho do pés. Os caras botaram o seguinte. Quando a bola tá chegando, você aperta o R3. Pro lado que você quer. Se você botar pra cá, o cara dá um toque adiantando a bola. Se você botar pro outro lado, o cara faz o jogo de corpo pro outro lado. Se você botar pra trás, o cara bota de letra. Aqui não. Olha aqui. O cara domina a bola. Ó. Olha isso. Ele não sabe o que ele tá fazendo. A bola dentro do pé dele. Vamos lá. Ó. A bola vai vir. Caralho. Ele podia fazer isso aqui, ó. Pisa em cima da bola. É, mas não era isso que ele queria fazer. Porra, então dá um toque na bola e adianta a bola. Não. Ele dá essa segurada aqui. A bola passa por dentro do pé. Sempre. Esse movimento ridículo. Ó. Dentro do pé. Aí a bola vai passar por dentro do pé de novo. Cabeça girando do exorcista. Aí ele vai. Condução de bola mais bizonha. Bizonha. Sei lá, de... Vai cair de testa no chão, né, Shaquille? Cuidado aí, cara. Porra, uma coisa que era tão bem feita no FIFA 12, 13, 11. Para o gol, bateu. Porta fechada para ele. Né, e agora... Infelizmente os caras... E outra coisa. Os caras acabaram com a cabeçada do jogo. Eu não consigo ver. Ali, aquele passe, ele foi maneiro. Cáceres. Olha só. Bola pelo alto. Aí esse domínio aí até que foi maneiro. Dominou botando na frente. Cáceres. Bora, Tietchan. Eu, cara, estou acostumado com o passe no manual. Eu espero o jogador ter que se movimentar ali. Eu esqueço que não dá para dar. Eu esqueço que dá para dar, aliás. É uma foda, cara. E é o tempo inteiro. Esses domínios bizons. Vamos lá. Cruzamento. Nunca vem na cabeça do cara. Cara, eu não vi gol de cabeça ainda nisso aqui. Ainda não vi. Parece que a EA ficou traumatizada lá do FIFA 14, FIFA 13. Que a galera reclamava que tinha muito gol de cabeça. E tirou a cabeçada do jogo. Tirou. Não tem um gol de cabeça maneiro. Você pode ver que o ProPlay, ela pode assistir os caras jogarem o tempo inteiro. O jogo do FIFA parece handball. A bola fica na ponta da área ali. Todo mundo defendendo. Os caras ficam indo de um lado para o outro. Tentando entrar na área. Tocando rapidão. Olha o que eu falei aqui do domínio. Que a bola... Antes da bola... O cara bota o pé. A bola fica quicando. O cara fica... Bota a bola para cima de novo. O cara não domina a bola. E a bola fica quicando ali, pererecando do lado dele. Quer ver? Olha lá. A bola veio. Dominou. Quicou. Ele vai botar para o alto de novo. A bola ficou quicando ali. Caralho. Dominou. Quicou. Deixa a bola quicar mais uma vez e sai conduzindo, cara. Não. Ele vai igual um doido. Sei lá, cara. É muito tosco, cara. É muito tosco. Para mim... Para mim... Para mim... Eu não aguento. É, porque eu sei que o tempo inteiro vai ser essas coisas feias aqui. Vai lá, cara. Tu aperta o triângulo, o cara não dá na frente para o maluco correr. É... Ele dá ali do lado do cara. Eu não consigo marcar também. Não consigo. Mais um gol de Shaquiri. Então já deixa nos comentários aí o que vocês acharam. O FIFA está custando caro para caralho. Eu nem sei quanto... Olha o Tietchan. Meu Deus, Tietchan. Caralho. O domínio na coxa também. O domínio na coxa é novo. E não é legal. Olha lá. O cara vem... Caranguejando, olha. Carangueja. Olha, ele domina na coxa. Cara. Cara, olha. Não sei o que vocês acham que eu sou chato para caralho. A gente estava vendo aqui... Eu ia até fazer um vídeo sobre isso. A gente jogou... Ah, e deu um peixinho. Foi maneiro, né? Foi maneiro o peixinho. A gente estava jogando o Call of Duty, né? Jogou aquela... Aquele beta, né? Do Call of Duty. E... O Call of Duty também é um jogo... Que está caro para cacete. E eu não sei se os caras cobram caro por aquele multiplayer horroroso. Ou se os caras cobram caro pela campanha do jogo. Não dá para você saber. Jogando aquele multiplayer... Cara, eu me pergunto quantas tardes os caras demoraram para fazer aquelas fases ali. Aquela ali é uma criança. Você tendo acesso a... 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 Engine do jogo. Ao kit de desenvolvimento do jogo. O cara faz aquilo ali, cara. Numa tarde. Todas aquelas fases ali se der mole. É terrível. Terrível. E o jogo está custando acho que 399. O Call of Duty. Por quê? Por conta da campanha? Por conta do multiplayer? Não sei. O Warzone é de graça. E o FIFA vai no mesmo, cara. O FIFA... O FIFA ainda tem uma justificativa, pelo menos. Porque tem a licença dos jogadores. Dos times. Olha lá. A bola passando por dentro da perna do cara. Aí chega no goleiro. Na pontinha do dedo. Não é coisa linda. Então, porra. É complicado você ficar pagando caro pra caralho. Pagando caro pra caralho. E o jogo não evolui tecnicamente. Mas evolui no Ultimate Team. Nessas merda online. A solução, pra mim... O pessoal sempre falou assim... Ah... Ah, é gol de cabeça. Meu jogador não saiu do chão. É chocolate que fala. É isso. Vamos ver esse gol aí de cabeça. Dois jogadores ali. Um olhando pra cara do outro. A bola tá vindo. Filho da puta não olha pra bola, né? Olha lá. A bola vindo. Um olhando pra cara do outro ali. Estão... Enamorados. Caralho. É difícil controlar a bola. Olha lá. De braço dado... Enamorados. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá o cara olhando pra cara do outro. Caralho. Tá puto, cara? Vai marcar a filha da puta. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Caralho. É óbvio que o maluco vai subir e vai fazer o gol, né? Aí que ele se viu, ó. Pega ele caralho a bola. Pega ele caralho a bola. O maluco pulou e... Pshhh. Hum. Isso foi maneira a cabeçada, né? Maneira a cabeçada. Mas não é normal, né, cara? Aposto que você vai ver aí uma temporada inteira de FIFA e você não vai ver... Gol de cabeça dos pro-players. Olha lá, cara. Caralho. Olha a trombada que o jogador deu aqui, ó. Saiu deslizando. O pessoal aí falou que o... Que o Mu falou que não desliza mais. Olha lá a deslizada. Do Tite, ó. Tomou uma. Parou lá atrás. É... Eu... Acho que eu não vou receber a chave do FIFA. Eu conversei com a EA. EA falou que... Que... Vamos tentar. Não vai, cara. A bola não sobe. Não sei se é outro comando que tem que fazer pra bola subir. Já não lembro mais. Então, eu conversei com a EA aqui. Acho que eu não vou ganhar o FIFA. Também não vai fazer diferença pra mim. Né? É... Eu tava falando... Como dizia eu na aritmética, né? O... O... FIFA cobra caro pra caralho. E a galera falava assim... Ah, mas a solução é o jogo ser de graça. E o caralho... Eu nunca achei que a solução ia ser o jogo ser de graça. Igual... Aconteceu com o PES. A gente viu que aconteceu com o PES. O PES tá lá. Terrível. Sem licença. Não tem... Não tem gráfico horrível. Né? Tendo que... Ah lá. O cara não... Não vai na bola, cara. É muito bizarro isso aqui. Ó o Tietchan. Né? E... Tendo que vender aquelas porra daquelas cartas horríveis. Criando jogador super poderoso. Pra mim, nunca foi a solução. Mas também o FIFA, cara. Né? Caro pra caralho. O jogo não evolui. Só evolui aquela merda online. Né? Pros pro player ficar ganhando dinheiro na Twitch. Dando rage fake no jogo. Fake não, né? Porque o jogo realmente... Irrita. Então... Sei lá. É... Pra mim, eu acabei... Vamos ver. Não, também foi pro alto. Eu acabei... Desistindo, né? Tanto do FIFA... Quanto do PES. Tem um botão aqui, né? O L... O... O LT, né? No Xbox aqui. Que ele faz uns passes... Diferentes, ó. Bate aí, Tchitia. Sei lá. Na maioria das vezes também é... É tosco pra caralho. O... A Konami... Ela já não apresenta mais, na minha opinião... É... Concorrência pro... Pro FIFA. Depois do que eles fizeram lá no... No eFootball. E o pessoal fala assim... Cara... A saída... Pro FIFA, né? Porque o jogo é horrível... É o Pro Clubes. Que o Pro Clubes é um modo maneiro, né? Só que aí... O que os caras fizeram? Misturaram o homem com o mulher no Pro Clubes. Você vai jogar... É um monte de mulher genérica... No gol... No meio campo... Na cabeça de área... Mulher e homem... Misturado. Sim. O que vocês apontavam... Como uma solução pro FIFA... É um monte de mulher e homem misturado. A EA... E a... Principalmente a Konami... Que tá fudida, né? Poderia... Olha como é que o cara... Vem ajeitando a bola, cara. O pé do cara... Parece uma pinça. Olha isso aqui. Olha como é que ele vai ajeitando a bola, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Ele fica assim, ó. O pé dele vai... Espetando a bola assim... A bola vai virando. Né? Então... Pra mim... A gente tava conversando isso ontem na live... A solução dos jogos de futebol... E a Konami poderiam investir nisso... É cada pessoa... Ter o seu jogador. Cada pessoa ter o seu jogador. Eu vou lá e crio o meu jogador. E eu posso entrar em campeonatos de 11 contra 11. E... Pô... Eu, Rodrigo Baltar, seria um pro player. Com qual jogador? Rodrigo Baltar. Né? Caralho, de sair correndo lá pra cima. Não tô nem prestando atenção mais. Então, tipo assim... Imagina um time... Com jogadores lá. Sei lá, o Wendel Lira. O bonequinho do Wendel Lira. Né? É... Que você... Tivesse a chance de ser um jogador profissional... Né? Num futebol simulado... Dentro do campo aqui. E sei lá, o Flamengo, o Corinthians... Como eles fazem aí com esses times. Né? O time é o pro player. Né? O cara ali... Sozinho jogando pelo time. Não. Que tivesse um jogador em cada posição. E tivesse as reservas. E tivesse um time. Que você tivesse as chances de ser um jogador profissional... Não dentro do campo. Né? Não dentro do campo. Mas... No futebol aqui virtual. Que você pudesse comprar... Jogar só o seu jogador. E você, sei lá, tivesse um passe... Ah, porra, vou jogar hoje no Corinthians. E o Corinthians vai me pagar tanto por mês. Pra mim, isso é muito melhor do que esse lixo que é hoje em dia. Hoje em dia é um lixo. Tchê-tchê. Né? E os caras ainda misturaram homem e mulher. Então, porra, não é sério, cara. Não é sério. O FIFA não é mais sério há muito tempo. A Konami... Não sabe mais o que fazer. Se me bota lá nessa porra... Caralho, eu conserto essa merda em um ano, filho. Em um ano. Não é possível que ninguém aponte esses problemas aqui pros caras, cara. Não é possível. Não. Não é possível. Falar, cara, você não pode misturar homem com mulher no futebol. Não dá. É básico isso. Ah, beleza. Tem um modo lá que você mistura. Foda-se. Pode botar esse modo idiota. Pode botar. Só que no modo caralho online, não dá, cara. Não dá. Então, cara, olha... O FIFA dá pra consertar. O PES dá pra consertar. Dá pra você botar modos interessantíssimos. O 11 contra 11 no PES é sensacional. Sensacional. De primeira, Tchê. Mas... Os caras não querem fazer. Os caras não querem fazer. Os caras não querem melhorar o jogo. O time que tá ganhando não se mexe. Os caras tão ganhando um rio de dinheiro. Os caras zeram o ultimate team da galera todo ano. Os caras tão lá botando 15, 20 mil. Pro player e também nego fodido. Também nego fodido. Não é só pro player maluco, não. Vamos lá, Tchê. Porra, finalmente um gol, hein, Tchê. E a galera tá feliz, cara. Tá feliz. A galera não tem... Os caras não tem critério mesmo. Os jogadores de FIFA e de PES ou não entendem de futebol ou não entendem de videogame. Isso é um problema muito sério. E a gente tem isso aí, cara. A gente tem isso aí. O que eu acho que era pra tentar ser cada vez mais uma simulação de futebol. Cada vez mais vira um jogo arcade bobo. Com foco mais na gameplay fora do jogo do que a gameplay em si que não mostra evolução há muito tempo, cara. Essa porra aqui é praticamente o FIFA 21, no mínimo. Praticamente o FIFA 21. No FIFA 22, eu até joguei um pouquinho, pensei que pudesse ter melhorado. Mas depois que você vai jogando, você vai vendo ali que é exatamente a mesma coisa, cara. Não dá. Entendeu? Não dá. O que é uma pena. O que é uma pena. Esse aqui era um dos jogos que eu mais jogava, que eu mais gostava. O modo volta, eu não vou nem ver. Eu não quero nem ver. Porque deve ser terrível. Então, um dos jogos que eu mais jogava. Um dos jogos que a galera mais gosta. Cara, tá completamente destruído. Completamente destruído. Eu ainda acho que o eFootball é um jogo de futebol melhor do que o FIFA. Mas também tá cheio de problema. E não tá essas coisas, não. O PES 2021 foi o que a gente chegou ali mais perto. De, porra, a gente pensou assim, caralho, no 22 vai ser foda. Os caras não, o update. O 21, veio o 20, que era maneiro. Aí, 21, update. 22, os caras mudaram pra porra do eFootball, começaram do zero. Porra, pra vender pra celular, pra nego jogar em celular. Cara, acabou. Acabou. Infelizmente, é isso aí, cara. FIFA tá aí, 10 horas pra você testar. A melhor FIFA de todos os tempos. Eu pagaria, no máximo, 50 reais nisso aqui pra poder jogar o ProClubes com a galera. Cara, só isso. Não pagaria mais do que isso. E a esperança, a esperança é que a Konami acerte o PES. E volte rápido aí com 11 contra 11. E que alguém tenha uma visão mercadológica. Caralho, Ronaldo Fenômeno. Alguém, cara. O Ronaldo Fenômeno tá inserido aí no meio dessa porra. Por que que o modo ProClubes, 11 contra 11, não é um modo que é divulgado, propagado aí pelos clubes, pelo cenário de esporte? Não entendo por quê. Não entendo por quê. Por que eu não pego um cara desse, sei lá, pra tentar patrocinar ou pegar um patrocínio do PES, ou patrocinar o PES, pra poder focar nessa porra? Cara, ele ia ser uma coisa absurda, cara. Você ter a chance de ser um jogador de futebol, que você não foi, porque você é ruim pra caralho, mas no futebol virtual, num jogo simulado. Seria pica, né? Mas não vai acontecer. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. É importante que você siga o canal, que você dê o like no vídeo se você gostar. E segue lá na Twitch, twitch.tv.locobaltar. Segue o canal de hardware aqui, RB Computer. Dá uma olhada na nossa planilha de promoções do AliExpress. Se você quiser comprar um PCzão pra jogar FIFA. O FIFA agora é Next Gen, né? No PC também. Se você quiser comprar um console de nova geração também, tá aí na descrição. Comprando os links e ajuda o canal. E deixa claro o seu comentário aí e o seu sentimento do que você acha que vem acontecendo com os jogos de futebol, de esporte e pra onde a gente vai, né? Então é isso aí. Um grande abraço a todos. A nós estamos juntos. Até a próxima. Fui.